Por exemplo, existem alguns produtos, por exemplo, você também tem que aprender a vender o seu serviço. O profissional de ponta lá. Muitas vezes ele pega um colchão, que tem lá determinadas sujidades, e que é impossível aquilo sair. Sim. Com os melhores produtos, não vai sair. Qual é o objetivo? É higienizar o estofado ou deixar ele branco? Bah, eu falo isso direto. Tem gente que vende estética e estofada. A gente vende limpeza e higienização estética é consequência. O cara tem que chegar e falar assim, olha, determinada mancha aqui pode ser que não saia. Vai para o shopping, eu falo isso aí sempre, vai para o shopping passear, como a gente falou, com o colchão. Vai levar o sofá para o shopping, para o colchão a passear. Galera, é consequência estética. Tu não tem como fazer milagre. É igual uma roupa que vai manchar. Mas claro, cara. Vai rasgar, vai ver tudo. Ai, mas eu não consigo entregar aquela remoção da mancha. Galera, tem tecido que a fibra queimou, não é? Exatamente. Queimou a fibra. Não tem o que fazer. Regulador. Exato. O corante saiu dali, daquele pedaço. Oxidou. Oxidou, aquelas manchas amareladas de açúcar, né? As partes cromóforas. O corante tem o que a gente fala, a parte cromófora, né? É o que dá cor, as fibras, né? Na verdade, é onde a luz reflete e nos mostra a cor. Porque a cor não existe. O que existe é luz. Aí, de acordo com o que a luz reflete, a gente vê as cores. Top demais. Então, o vermelho e o verde é refração de cor que vem no meu olho e o que já é verde e é vermelho. Porque se não tiver luz, eu vou ver tudo preto. Eu quero ver tu explicar o Paulo, que é daltônico, que tá ali atrás. Aí, ele tem problema nos bastonetes. Ele tem problema de absorção dos bastonetes. Ele não consegue ver a cor, você vê? Por isso que eu falo, a cor é uma percepção de luz. Sim, sim. Ela não existe. Que doideza. É uma percepção de luz que a gente vê. Então, assim, quando o colchão amarela, na verdade, ali existe branco óptico no colchão. O branco óptico é uma substância altamente, assim, volátil, vamos dizer. É igual a camisa que a gente compra pro filho no primeiro mês da escola. Ou seja, no segundo, no terceiro, no quarto mês, ela já tá amarela. Ou seja, é que vai se perdendo o branco óptico. Mesma coisa o colchão. Então, se uma camiseta perde três meses, um colchão que tá ali há dez anos, eu quero que o branco óptico dele esteja ativo ainda, mesmo suando, fazendo tudo que a gente faz em cima de um colchão, né? Às vezes até limpando com produtos agressivos. Aí, quando eu vou lá, faço a higienização, aquelas manchas, aquelas heterocoagulações que estão ali, são oxidações e perdas do branco óptico. Eu não consigo... Irreversíveis. Que torro, tá duro, uma casca de laranja. Por que que o hipoclorito remove aquelas manchas? Porque o clorito é um despigmentador. Exato. Na verdade, ele vai tingir, tipo tingir. Ele vai descolorir pro branco. Ele vai descolorir pro branco. Ele vai descolorir pro branco, né? Que horror. Exatamente o que eu falo. Eu tava certo na minha tese. Tava certo, cara. Tudo que fosse, tudo que for pigmento, tamino, tudo que é pigmento ou pigmento natural, o hipoclorito tira. Você vê que pinga na nossa camisa. Muda a cor na hora. Vai pro branco, né? Vai pro amarelo. Porque ele quebra o pigmento na hora. Ele quebra qualquer pigmento, né? E os pigmentos que tem nos colchões, tem uma ananase, é pectinase, é tanino. Então, todas essas coisas são passíveis de serem quebradas com hipoclorito. Ele tira. Beleza, o colchão ficou branco. Porém, o residual tá ali. Eu vou deixar um problema pro meu cliente. O cliente vai ficar satisfeito. Ficou satisfeito. Mas, assim, se causar alguma alergia dele pós-higienização, por mais que eu neutralize o colchão, eu não vou garantir 100% que aquilo tá neutralizado. Eu vou deixar um problema pro meu cliente. Eu vou deixar um problema pro meu cliente. Eu vou deixar um problema pro meu cliente. Obrigado.